A taxa de mortalidade materna não era tão elevada desde 1991. Em dois anos morreram mais de 20 mulheres na sequência da gravidez. É o pior registro da taxa de mortalidade materna dos últimos 30 anos. Entre os anos de 2018 e 2019 morreram 27 mulheres por complicações na gravidez, parto ou puerpério, até 42 dias após o parto. Segundo o Jornal de Notícias, em 2019 morreram 12 mulheres, foram menos 3 em relação a 2018. Em 2018, 60% dos óbitos foram registados em mulheres entre os 25 e os 34 anos e 40% foram em mulheres com a idade entre os 35 e os 44 anos. Em dois anos, metade dos óbitos ocorreram na área metropolitana de Lisboa, desde o início dos anos 90, que não eram registadas tantas mortes. O valor máximo foi registado em 1991, quando morreram 14 mulheres. Contudo, o número de nascimentos nesse ano foi de mais de 116 mil e em 2019 foram menos de 87 mil. Os números preocupam João Bernardes, presidente do Colégio de Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos. O médico considera que, perante a subida da taxa de mortalidade materna, é cada vez mais preciso garantir meios humanos para acompanhar a situação. A gravidez tardia, o aumento de patologias associadas, a gravidez esmolar e as cesarianas são as razões apontadas para o aumento da taxa de mortalidade materna. Mas, de acordo com uma análise da Direção-Geral da Saúde às mortes ocorridas em 2017 e 2018, conclui-se que o parto no domicílio ou fora do hospital foi responsável por 5 das 26 mortes maternas. Legenda Adriana Zanotto